Música Baby, eu errei Mas te peço perdão, o seu difícil sofrer Baby, eu chorei Quando peguei meu celular não tinha foto de você Solidão consome o pobre coração Se te peço desculpa é porque eu te amo Só penso em você a cada amanhecer Que saudade de tudo e do nosso amor Foi tão lindo o nosso amor Mas você só me machucou Por favor me esqueça Por favor me esqueça O seu lançador vai passar E o meu coração vai se caprichar Por favor me esqueça O seu lançador vai se caprichar Por favor me esqueça Pois imbatíveis do Melody A batida perfeita O da Beckman A revelação do Tecno Melody para ti Baby, eu errei Mas te peço perdão, o seu difícil sofrer Baby, eu chorei Baby, eu chorei Quando peguei meu celular não tinha foto de você Solidão consome o pobre coração Se te peço desculpa é porque eu te amo Só penso em você a cada amanhecer Que saudade de tudo e do nosso amor Foi tão lindo o nosso amor Mas você só me machucou Por favor me esqueça Por favor me esqueça Por favor me esqueça Por favor me esqueça E o seu lançador vai passar E o meu coração vai se caprichar Por favor me esqueça Por favor me esqueça Foi tão lindo o nosso amor, mas você só me machucou Por favor, não esqueça, por favor, não esqueça E sem essa dor vai passar, o meu coração vai cicatrizar Por favor, não esqueça, por favor, não esqueça Obrigado